A gente vai conversar com a Isabela, ela está aqui com a gente para falar sobre um assunto que é interessante a maneira como a polícia vem trabalhando para poder tirar de circulação os criminosos que insistem em tirar a paz das pessoas, principalmente aqui no nosso estado. Isabela Correia, integrantes de uma quadrilha especializada em furto a bancos, foram presos em uma grande operação feita pela DIC aqui de Joinville, pessoas que possuem uma alta periculosidade de acordo com o levantamento apontado preliminarmente pela Polícia Civil e que são responsáveis por observar aqui na nossa cidade e na nossa região toda a rotina das agências bancárias. Conta para a gente sobre essa operação, Isabela. Conto sim, Furlan. Uma boa tarde para você e a todos que nos acompanham. E algo que chama muito a atenção é que essas três pessoas que foram presas, de acordo com a investigação, seriam especialistas nesse furto a caixas eletrônicos de agências bancárias, só que pelo subsolo das agências. Então, ontem foram presos dois homens e uma mulher por essa suspeita. Uma ação, como você disse, que foi feita pela DIC aqui de Joinville. De acordo com a investigação, essas pessoas já teriam feito furtos aqui em Joinville, nossa região norte, em Penha, no Litoral Norte, e já estavam preparando um outro furto também, uma grande operação em outro estado, lá em São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, essa ação que aconteceu ontem aqui na nossa cidade, foram apreendidas ferramentas utilizadas para o arrombamento de caixas eletrônicos, também uma grande quantidade de drogas e, por esse motivo, a pessoa foi presa em flagrante e também um desses investigados estava com um documento falso e também foi preso em flagrante pelo crime de documento falso, ali, por se passar por uma outra pessoa. Essas ações, essa grande operação da DIC de Joinville, aconteceu em dois bairros aqui da nossa cidade, o bairro Aventureiro e também o bairro Espinheiros. Então, agora, segue também a investigação para ver se há outras pessoas envolvidas nessa quadrilha, que, como você disse, especialista no furto de agências bancárias, algo que estava acontecendo aqui da nossa região norte, indo para o Litoral Norte e até partindo já para um outro estado. Então, é essa ação rápida aí que aconteceu da DIC aqui da nossa cidade. Furlan? Muito obrigado, Isabela Correia, pelas informações. Daqui a pouco a Isabela volta. De manhã, eu conversei com o delegado Murilo Batalha, da DIC aqui de Joinville, que disse que as investigações, elas avançam, até porque existem outros elementos por trás disso. A polícia prendeu drogas também com essas pessoas e é importante destacar que, através do tráfico de drogas, existe também uma outra maneira da criminalidade conseguir o dinheiro. através do tráfico de armas também. Então, a polícia continua essa investigação, que é muito importante para conseguir descobrir outros envolvimentos desse bando aí.